Agora eu vou dar osso a Ralf, a primeira vez que o bichinho vai comer osso gigante, gravação feita no dia 2 de agosto de 2015, no domingo por volta das 15 e 45 minutos, vou dar osso gigante a Ralf. Ralf, uma perna de boi, viva, que a tia Paula dele dê. Ralf, o bichinho está comendo osso gigante, pela primeira vez o bichinho está comendo osso gigante. Ouça que Ana Paula dele, a madrinha dele, juro. Ralf, o bichinho está comendo a sua madrinha Ana Paula. É, sua madrinha Ana Paula dele. Ralf, o bichinho está comendo osso gigante, pela primeira vez. É gigante, é muito grande para tu Ralf. Ralf, o bichinho está comendo osso gigante. Cadê o osso, Ralf? Cadê o osso? Tu ganhou o osso, Ralf? Tu ganhou o osso? Agora eu vou dar por encerrado essa gravação em HD. Ok? Até mais.